Já pensou em colocar seu negócio na televisão? Conheça a opinião de quem é cliente Vale Shopping e invista no que é visto! Sou Noemi Gomes, da rede de pizzarias Mamma Mia daqui de Jacareí. E já estamos há mais de 3 anos fazendo uma super parceria com o Vale Shopping. Gostaria de dizer que a gente recomenda demais, pois é uma empresa séria, com suas divulgações e propagandas maravilhosas. Alavancamos nossas vendas e estamos muito felizes com isso! Vale Shopping, invista no que é visto!